Um momento pode construir uma história e você pode ser parte dela. Participe da 13ª Semana Municipal da Paz e do 5º Abraço no Lago. É Londrina e região fazendo a diferença e ajudando a construir uma cultura de paz. Domingo, 22 de setembro, às 9 horas, no Lago Igapó 2. 5º Abraço no Lago. Realização com paz e Londrina Paseando. 3º Abraço no Lago Igapó 2